Vamos dar começo. A crônica do professor Ronaldo, Edson Wander, solta a musiquinha. Vamos lá na crônica do professor Ronaldo, nesta segunda-feira no Brasileirão a bola rola e mais ninguém enrola. Desde a semana passada, a segunda elite do futebol brasileiro se encontra semanalmente no Brasileirão. Infelizmente, a primeira elite está bem distante de nosso território, elitizando os principais campeonatos distribuídos pelo mundo afora. Mesmo sendo o segundo escalão da elite, o Brasileirão é um dos mais competitivos campeonatos de futebol do mundo. Se observarmos os principais campeonatos como o espanhol e o italiano, identificamos que tirando dois ou três times, o restante entra apenas para participar. O campeonato brasileiro é longo e muito nivelado, não permitindo uma previsão segura em relação ao desfecho final. A verdade é que agora não é possível enrolar a torcida como acontece nos campeonatos regionais. Por isso, agora quando a bola rola, ninguém enrola. Muita água passará embaixo dessa ponte, parada para a Copa do Mundo, abertura e fechamento da janela de transferências, muitas alterações de técnicos e jogadores, muitas contusões com longo afastamento de jogadores, condições físicas que se alteram e com isso alteram o desempenho em campo. A final será mais de 68.400 minutos de futebol, mais de 1.140 horas de bola rolando, com muita gente vibrando e outros chorando. Mesmo com toda a ingerência dos cartolas do futebol, o campeonato brasileiro está mantendo acesa a chama dos clubes da primeira divisão do único país pentacampeão de futebol do mundo. Pelo menos essa é a minha opinião. Sempre poético. Não é, professor Ronaldo? Já o professor Eker conhecia aqui as crônicas do professor Ronaldo? Sim, sim. Sentiu a poesia, o toque poético, as rimas, a riqueza de detalhes? Cecília Meirelles está chorando. Com certeza, está rolando no túmulo. Bom, professor Ronaldo, aliás eu pergunto para o professor Hector e ao professor Ronaldo, ambos de uma escola de excelência na área de administração, economia e contabilidade, que é a FACESME. Nós estamos aí com o Brasil, como o professor Ronaldo ressaltou, pentacampeão, mas nós estamos vendo aqui no Brasil, está um futebol para lá de Michuruca, não importa o time nesse campeonato. Pelo menos esse início de campeonato está uma grande decepção em todos os níveis, principalmente quando nós olhamos os campeonatos na Europa e o inglês, o alemão. A nossa elite está lá, né? Pois é. É essa saída para o Brasil ter uma chance, professor Hector, de que os brasileiros jogando na Europa, na seleção brasileira, possam dar um padrão de jogo que nós não estamos tendo no Brasil? Eu não sei, eu tenho reparado que o campeonato brasileiro começa sempre morno, não é somente esse ano, ano passado, ano retrasado, parece que está se tornando uma constante. É típico dos pontos corridos, né? É, eu ia falar disso, Edson, eu não sei se é devido ao modelo do campeonato, que embora também existem outros lugares, o pessoal parece que não age da mesma maneira, mas aqui para nós, talvez para a nossa cultura, esse campeonato longo de ponto corrido leve a isso, talvez seja isso. Mas a verdade é que o campeonato só pega realmente força na reta final, não é nem da metade para frente, não é? Nós já tivemos casos absurdos de times que estavam na primeira metade do campeonato muito mal colocados ou muito bem colocados e que chegaram ao final, a final do campeonato de maneira totalmente invertida, não é? Então, com esse ingrediente, fica difícil de avaliar por que o campeonato nosso, ele às vezes parece estar morno, como você muito bem colocou. E aí, professor Ronaldo, na sua opinião, são os brasileiros na Europa que, uma vez na seleção, vão dar esse equilíbrio à seleção brasileira, de chance de título? Eu vejo que tudo isso que o professor Hector falou, eu concordo e também há uma questão aí que é o planejamento, que a falta de planejamento acaba os clubes planejando durante o ano, quer dizer, é uma coisa absurda. Agora, realmente, o fato dos jogadores estarem disputando campeonatos, na Europa principalmente, isso ajuda a aumentar um pouco a nossa possibilidade, visto que, infelizmente, aqui no Brasil, embora seja competitivo, eu coloquei aqui na crônica, se a gente comparar, você vê, o campeonato espanhol e italiano são dois campeonatos de vitrine em termos mundiais. Mas se você percebe, por exemplo, na Espanha, esse ano se fala muito, porque tem três times com possibilidades. E isso está sendo algo, né? Novidade. Novidade. Na Itália tem o Juventus com 90 pontos, a Roma com cinco pontos atrás, os únicos dois que têm possibilidade. No brasileiro, você vai perceber que até no final você tem aí. Então, em termos de competitividade, até porque está bastante nivelado, isso que seja por baixo, mas é um campeonato extremamente competitivo, bem nivelado. De maiores possibilidades. Em comparação aos demais. Eu vejo que isso é uma possibilidade, sim. Seria bom, a grande desvantagem é que a gente perde em possibilidade de treinamento. Quer dizer, quando que o time do Brasil se reúne, né? Quanto tempo eles vão ter para treinar? Eu queria aproveitar esse gancho e faço a pergunta de novo para os dois. Percebe-se claramente que no Brasil o planejamento dos campeonatos, como você bem colocou, professor Ronaldo, ocorre ao longo do campeonato. Não tem um planejamento feito com uma boa antecedência, assim como o planejamento dessa Copa, que deveria ter começado há sete anos atrás, vai tudo para cima da hora, assim como o planejamento de muita coisa nesse país fica no papel e acaba não se realizando. O planejamento da Copa começou há sete anos atrás, só que precisava de 14, né, para poder... Bom, aí eu pergunto ao professor Héctor. Isso é um, você percebe, é uma cultura do brasileiro ainda não planejar as coisas adequadamente e acabar se atrapalhando ao longo da sua história? É, nós não lidamos muito bem com essa questão do planejamento. É uma questão cultural, não é? Não é até que não se planeje, até eventualmente existe algum planejamento, mas talvez não o levemos a sério ou com a seriedade, não é? Que precisa, confiando em que sempre no final tudo vai dar certo. Deus ajuda, né? Deus ajuda no final, né? Deus é brasileiro. É, pois é. Aí por aí vai. Mas por falar no campeonato espanhol, o time que realmente está se perfilando como campeão, né, pelo resultado desse final de semana, é justamente um time extremamente planejado, que não possui os melhores jogadores, não é? Não é que não seja um time muito bom, sem dúvida, o Atlético de Madrid, tá? Mas não tem os jogadores, nem que o Real, nem que o Barcelona tem, em termos de qualidade técnica e tudo mais. Então isso é um alerta, não é? Quer dizer, quem provavelmente vai ser campeão do campeonato espanhol e quem está também na Copa da UEFA se perfilando para chegar no mínimo a final é o Atlético de Madrid, que é um time de planejamento. Como o PSG na fraça? Como o PSG na fraça? Que dá um show, né, e os times alemãs, o Borussia Dortmund também, como o Bayern de Munique, dando show, espetáculos, e o Borussia é um time fraco, o Borussia não é um time de grandes estrelas, tem o Lewandowski que tem mais um e o resto é meia boca e mesmo assim vai para as cabeças. Assim como o Atlético de Madrid, que também não tem o mesmo orçamento de Barcelona e Real Madrid e também estava na Liga dos Campeões, foi eliminado, nem sei se já foi foi eliminado, tem o segundo jogo, foi eliminado já, não tem o segundo jogo ainda, né? Não, tem o segundo jogo e uma chance enorme de chegar a final ou com o Real ou com o Bayern. Ou seja, disputando as duas competições aí com possibilidade de ser campeão, enfim. Vamos agora cair aqui na realidade do brasileiro, né, e vamos aqui aos resultados da segunda rodada, Curitiba empatou com o Santos em 0x0, Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense aqui por 1x0, professor Héctor que está feliz. Goleiro. Botafogo empatou com o Internacional em 2x2, o Corinthians bateu o Flamengo por 2x0, Cruzeiro 1, São Paulo 1, Vitória 2, Atlético Paranaense 2, Esporte 2, Chapecoense 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, para a felicidade aqui do nosso tenente Ilson Gualberto. O Figueirense foi derrotado pelo Bahia por 2x0 e o Goiás venceu o Criciúma por 1x0. Bom, estamos nos primeiros momentos de campeonato, como o professor Héctor lembrou e o professor Ronaldo ainda não esquentou, então os resultados são surpreendentes, professor Ronaldo? Não. Está tudo no esquema. Embora a gente saiba, por ser um campeonato de características, né, de ser muito longo e isso vai alterar muito, mas coincidentemente, se a gente olhar a tabela, os times que têm uma melhor estrutura, um melhor plantel, estão mais na cabeça e aqueles que a gente está apostando, que se não cair, vai ficar brigando para não cair, Botafogo, Flamengo, né, Figueirense, é exatamente os times que estão lá embaixo. Pode mudar? Lógico, segunda rodada não dá para, né, mas teoricamente é o que está aí mesmo. Perfeito. Bom, a próxima rodada acontece agora já nessa semana, quando São Paulo, final de semana, São Paulo, Sabadão, São Paulo e Curitiba, Santos e Grêmio, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Fluminense e Vitória, Domingão, Flamengo e Palmeiras, lá no Maraca, professor Héctor, Bahia e Botafogo, Internacional e Esporte, Criciúme e Figueirense, Atlético Mineiro e Goiás, Chapecoense e Corinthians. Palmeiras que acaba de perder seu grande jogador, Allan Kardec, para o São Paulo. É uma briga isso aí. Quer dizer que o Flamengo vai ter que aguardar sua recuperação, vai ter que aguardar mais uma rodada. Vamos deixar essa frase anotada aqui para comentários posteriores. Bom, lá na Série B não tem muito o que comentar, apenas que o Luverdense bateu o Vasco da Gama por 2x1 lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Professor Héctor, com a sua experiência de segunda divisão, é um mau início para o Vasco? Muito obrigado pelo comentário. Pois é, o Vasco da Gama que se cuida, porque já temos precedente de time caindo para a segunda, indo para a terceira. Ele está na faixa de... Aliás, o gol do Luverdense foi um golaço, foi feito pelo Reinaldo que jogou no Flamengo, mas o zagueiro lá levou a bola driblando todo mundo. Segunda divisão é difícil, não é fácil não. É verdade, é verdade. Boa justificativa. Bom, o Vasco na segunda divisão está em 16º lugar, está na boca do... Na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento. Atrás dele está o Boa, daqui que jogou... Deixa eu ver, o Boa... O Boa perdeu para o ABC lá em Santa Cruz por 1x0. Bom, os próximos jogos aqui, o Boa enfrenta o América Mineiro aqui no Sabadão, no Melão, em Varginha. Então, está aí o pessoal de Varginha, do Sul de Minas, que quiser ver o América Mineiro enfrentando o Boa. O jogo é às 4h20 da tarde, ok? E o Vasco joga contra o Atlético-Oianiense lá em São Januário, também às 4h20. Pelo Libertadores, deixa eu ver aqui, o Grêmio agora, depois de amanhã, deixa eu ver aqui, dia 28, depois de amanhã, enfrenta o São Lourenço, o Cerro Portenho enfrenta o Cruzeiro e, no dia 1º, o Atlético-Mineiro enfrenta o Nacional em Belo Horizonte. Jogo de volta. Jogo de volta. Amanhã, não, depois de amanhã também, tem três enfrenta o Vasco no Amigão, o Nacional joga contra o Corinthians e o Caldense, a Caldense joga aqui em Poço de Caldas contra o Curitiba no Ronaldão. Ok? Professor Ronaldo, obrigado pela sua participação no Papo de Esportes. Professor Héctor, muito obrigado. Voltamos breve para falar mais coisas sobre o xadrez, que está bombando. Obrigado. Professor Ronaldo, até breve. Isso aí, uma boa semana a todos. Obrigado.